Fala, galera! Nesse programa a gente vai falar do nosso laboratório de YouTube. Pueira e Videolab, para os íntimos. Mas, Amerequinho, e o que é Pueira e Videolab? O Pueira e Videolab nada mais é do que um laboratório mesmo de YouTube, como a gente já falou, um curso voltado para a molecada do colégio Pueira e Domus, um colégio tradicionalíssimo aqui em São Paulo. A gente pegou a molecadinha ali do nono até o segundo colegial e desenvolvemos um método audiovisueiro para eles, para eles aprenderem a fotografar, a filmar, editar, fazer áudio, tudo, tudo. Um laboratório de YouTube visando que eles produzissem canais próprios, criassem os seus canais, ou seja, a escola apostando em futuros YouTubers, informar não só mestres especialistas em problemas de tratemática, logaritmo, tímicos, essas coisas chatas do colégio, falando, galera, é uma profissão, dá dinheiro, é um modelo de negócio, então foi muito bacana isso, né, cara? E também no final desse curso, um dos objetivos era pegar a nata dessa galera e montar a equipe do Videolab para fazer os vídeos para o canal da escola. E é isso que fez todo sentido, eu ia puxar esse papo agora, na verdade, porque assim, o começo de tudo, já explicando para a galera, é legal a gente contar isso aqui, não para fazer um jabá, mas para vocês entenderem o ineditismo da ideia, o porquê que a gente ficou tão feliz quando deu certo. E a gente também está fazendo isso agora porque acabou a primeira fase, né? Exato. Então a gente falou, pô, a gente precisa registrar isso de alguma forma e compartilhar com vocês. Como que foi essa experiência, que realmente foi muito legal, assim, o começo de tudo, a agência que criava os conteúdos para o Poeire entrou em contato com a gente para fazer a continuação de um programa que eles já faziam, inclusive com uma galera que segue o audiovisual, não recebi contato lá, um abraço para a galera, que fez o Conexão Poeire, que era um programa que os alunos visitavam ex-alunos que hoje ocupam cargos de diretoria em empresas. Pessoas que chegaram lá. Exatamente. Sou diretor, CEO e estudei no Poeire Domus. Então essa molecada ia até esse profissional já realizado na sua sala maravilhosa e fazia uma entrevista ali para entender como é que funcionava, se precisava saber inglês para entrar naquela profissão. Ou seja, eles traziam um pouco das necessidades da profissão, mas fazendo um trabalho audiovisual. Isso já era muito legal. E é muito legal porque os alunos eram ali os interlocutores da historiadora. Mas juntos, a gente, audiovisual, com a 301, que é uma agência muito legal, que é uma agência diferente. É uma galera com um pensamento realmente muito mais adequado ao que a gente acredita. É o tipo de publicitário que eu seria e sou o amigo. Porque o resto é difícil. É o meu caso. Mas eles são os caras que realmente repensaram dessa forma e tem uma agência focada em produzir conteúdo para o YouTube. 301.y não é à toa. Tudo bem que agora não tem mais a trabalho. A nova geração de YouTube não entende, mas o YouTube tinha um esquema de quando batia 301 views ele travava. Rápido ele travava. Mas enfim, até você procura aí que você vai entender o que é. E é legal porque eles são novos, mas já são retrô também, porque isso é uma coisa que já é dos primórios do YouTube. Mas enfim, a gente junto conseguiu criar essa ideia, essa história toda. E na verdade faz muito mais sentido não ter só os moleques apresentando, mas também na equipe. E mais do que isso, pensando os conteúdos. Porque é claro que é legal mostrar essa conexão do aluno com o ex-aluno, para o pai matricular, porque esse que era o objetivo da escola, mas mais do que tudo, comunicar os diferenciais que a escola tinha para o público-alvo, para o target, não só para os pais, mas para os alunos, que é o maior desafio. É, fazer com que eles não só aprendam as tarefas, as funções e tal, como eles funcionem como uma produtora mesmo, interna. E a sacada do Poire foi sensacional. E aqui vale o nosso abraço, não só para os caras da 301, mas também para toda a equipe de marketing do meu colégio, as diretoras, os professores, que deixaram realmente a escola a nosso dispor. E tiveram essa inteligência de não só treinar uma galera ali e acreditar que eles podem no futuro, que no futuro uma Conexão Poire pode visitar um YouTuber ou visitar um diretor de mídia de uma empresa que saiu do curso de YouTube. Enfim, mas além de tudo, usar o que os alunos têm de mais genuíno e verdadeiro que é essa vivência da escola e a gente pôde se deleitar ali com eles usando isso. É, conseguiu fazer umas zoeiras. O que ele está dizendo bonitinho é assim, todo YouTuber também tem sua vontade de ser zoeiro, de fazer suas zoeiras e muitas vezes isso é o que vira. Não, não estou falando nem só da zoa não, cara. Não, mas é que isso eu queria citar, porque essa coisa da escola de nos deixar à vontade é que ela deixou muito aberta a condição da gente trabalhar de uma forma zoando o conteúdo necessário. Então assim, tinha que falar que o colégio é um colégio legal. Pô, tinha jeitos caretas de fazer isso, mas os alunos, a gente pensou, 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 a gente chegou a uma conclusão que poderia fazer de uma forma brincando e o colégio apostou isso. É, e o que eu estava dizendo é que a gente só teve essa ideia porque a gente fazia brainstorm com a molecada. Sim, sim. E isso foi legal, porque aí é a parte que os publicitários não são bons e aí eu concordo com o Duca, que é você de fora tentar criar um conteúdo melhor do que a galera estava dentro. E botar na boca daquela molecada e eles não vão funcionar e eles falarem aquilo lá. Botar um ator bonitinho de um outro colégio, cara, eu ficava puto quando rolava isso no meu colégio. Trazer um maluco lá de uma realidade fabricada para fazer... Cara, os moleques são os melhores garotos de propaganda do colégio. É, lógico, eles falam de verdade, né? Isso eu acredito em... Todo colégio tem esses caras. E lá, o Poeira, no caso, a diretoria Todo Mundo é Marketing, eles ouviram os próprios alunos. Isso foi demais. Isso, então, assim, fica aqui o agradecimento verdadeiro. E vamos falar do projeto agora. Agora que a gente já explicou o que é, até demorando um pouco, porque realmente é uma ideia que deixa a gente muito feliz. Isso que é bom falar, né? É, lógico. É gostoso falar mesmo, é verdade. Fazia tempo que a gente não fazia isso. Também tem isso. Então, assim, falando sobre o projeto, vamos falar um pouco da inspiração. Porque depois que a ideia do Conexão Poeira se transformou de fato em um outro projeto que os alunos apareciam, a gente foi buscar inspirações não só no Conexão Poeira, que foi o grande embrião da história toda, mas em coisas que a gente queria fazer para viabilizar. E aí, a peça do Videolab, né? Porque até então era só envolver os alunos. É, botar os caras para gravar. Quando o Videolab nasceu, que é um YouTube Space, entre aspas, quando isso aconteceu foi sensacional. Porque aí a gente teve o nosso laboratório, de fato. Sim, porque era isso, assim, só complementando, é isso. Iam ser aulas extracurriculares. Então, o cara, a menina faz balé, o outro joga bola, o outro faz isso, faz aquilo, e ia ter aulas de YouTube. Só que assim, beleza, que legal. Então a gente compra a câmera, compra, que tipo, e bota onde? E onde é que a gente vai gravar? Eu acredito. Então tinha um prédio lá, que eles pegaram e falaram, como pegar aquele espaço, toda de vidro, e vamos construir um lab ali. Cara, foi um sonho. E aí chegaram para a gente e falaram, cara, temos um espaço ali, dessa metragem, e o que que dá para fazer? E aí a gente foi atrás de algumas referências, a gente adora o conceito do YouTube Space. E o YouTube Space também se adequa aos países onde ele é implementado, ou seja, o de Tóquio é completamente diferente de Los Angeles, que é diferente do de São Paulo, de Nova York, do Rio, e a gente gostou muito do de Londres, que o Duca visitou, eu ainda não tive a chance de ir para lá, mas ele é muito legal porque ele é num prédio e ele tem um pé direito que não é tão alto. Isso, exatamente. Ele é praticamente no andar de um prédio, você entra, ele tem uma pegada, é aquilo, eles conseguem a aura, a alma da coisa, na verdade, é igual de qualquer YouTube Space, mas eles têm que fazer isso que ele falou, se adaptar lá, é um prédio. E é um prédio com salas como se fosse um edifício comercial mesmo, então o pé direito não é tão alto, não tem estúdios tão grandes, mas eles deram um jeito de pensar onde seria a gravação, onde seria as gravações, onde seriam os depósitos, e melhor que isso, que foi a grande sacada, que em todo o YouTube Space, você via que tudo era móvel, e aí a gente vai te explicar por quê. Exato, e aí a gente pensou justamente nisso, em usar essa inspiração do YouTube de Londres, em toda a cenografia, e aí mais uma vez, o pessoal da 301, junto com o arquiteto, o Nielber fizeram um trabalho primoroso, assim, de conseguir transformar e usar melhor o espaço, porque não é a nossa expertise, né? Sim, não, não, a gente sabia, a gente quer assim, quer daquela cor, se dá legal ter um chroma key, se dá legal ter um mobiliário assim, e aí rolou, cara, muito legal, acho que você já está vendo aí uns insetos ilustrando um pouco do que a gente falou, e a gente conseguiu ter uma mesa de reunião, um espaço para edição, que era algo fundamental. O clima, né, que é aquela coisa de você espalhar uns puffs e tal, porque a coisa fica a sua vontade, mas informal também. Até porque ele serviu de espaço para a gente dar as nossas aulas, o nosso método, então ele tinha que ser um espaço que fosse sala de aula, um chroma key, tivesse dois outros espaços, com TVs, chroma key. Vamos falar agora do equipamento? Equipamento. O que a gente decidiu para a câmera, por exemplo, foi a que a gente sempre indica que é a Canon T5i, que é uma puta câmera de entrada, tem um preço bem legal, a Canon como parceiro na época fez um pacote bacana para a gente adquirir determinados equipamentos, incluindo as câmeras, então a gente... Tem alguém ligando, chamando... É, não é o meu, é o seu. É que o Duca está com 16 iPhones agora? É, alguém que está... Olha aqui, a sua conta na Vivo vence dia 17, viu? Está no débito. E aí, como eu estava dizendo, a gente escolheu a Canon T5i e com o setup de câmera, de lente, né? Que eu não sei se eu vou errar aqui, Fábio, na edição, me corrija. T5i eu lembro. T5i é a câmera de entrada básica que a gente sempre recomenda, porque é o modelo mais barato, mas tem todos os recursos profissionais que você precisa. Sim, sim, sim. Depois, a lente do kit é uma 8,5mm, que tem o foco automático, então é legal que ela venha mesmo, que você não tire ela do seu kit. Optamos pela Sigma 17-70-284. Inclusive, tem vídeo. Eu ia falar, ele ia falar, mas já interrompi. Tem um vídeo aqui, em algum lugar, para você ver um review dela. É uma lente muito bacana. Já está no modelo novo, que é mais legal ainda, mais bem construído ainda, e tem o macro, que é muito legal. Então, assiste o vídeo que você vai gostar. E aí, claro, a gente pegou duas câmeras, né? Então, a gente tinha as duas câmeras ali, com a 18-55, duas 17-70. Isso, que garantia essa coisa mais aberta e um closezinho. E aí, a gente pensou na 70-200, para ter aquele close bacaninha, desfocadinho. A gente pegou a 4, porque é a mais barata, mas já é uma baita de uma lente. Nossa, total, uma puta tele. E pegamos a 50-inha. A 50-inha, 1.8, para fazer aquela foto retrata bonita, desfocando fundo, aquela cabeça ali. Até porque, não esquecendo, o colégio tem uma área externa muito legal. enorme, inclusive. Enorme. Tem muita coisa para gravar. Era bacana os caras gravarem fora também. A gente incentivou, não só de gravar no lab, como explorar toda a escola. De equipamento de áudio. Não, aí só para terminar, a gente também colocou rebatedores. Ah, sim. Aqueles híbridos, que funcionam não só para rebater, como para filtrar também. Que tem o dourado, o difusor, o branco, tal, tal, tal. Cinco pontas lá, blá, blá, blá. Exatamente. Dobrável, que é muito legal. De luz, a gente escolheu softbox. Softbox. Variados. Grande, pequeno, duas lâmpadas, cinco lâmpadas, seis lâmpadas. Vamos colocar aqui o link também para vocês aqui na descrição. De áudio, a gente optou pelo Zoom, no caso o H6, porque as entrevistas, às vezes, são dois alunos entrevistando uma pessoa, e aí para não ter que ter dois Zooms, que só tem o H4, que só tem duas entradas, a gente optou pelo H6, que tem quatro entradas, né? E a gente também não sabia ali, porque na verdade foi um laboratório para a gente também. Sim, sim. A gente teve a incumbência de não só continuar o Conexão com ele, que a gente fez três episódios, mas a gente também criou pilotos com os alunos. A gente não sabia se poderia rolar um programa musical, e de repente dois apresentadores e um moleque cantando e tocando violão. E tem que botar um microfoninho para o microfone na viola, enquanto um que canta. É, exato. Então a gente foi no H6, que é um baita de um gravador, e resolveu todos os nossos problemas. Lapela a gente escolheu igual esses aqui, que é o Sony, que no caso é um modelo especial do áudio aqui. Eu nunca sei o nome desse modelo E, o P-H-H-M, mas enfim. Tá no vídeo aí. Tá aqui, tá no link. Isso, então, câmera, áudio, luz, as ilhas de edição. As ilhas de edição. Montamos ali aquele setup básico, i5, 8GB de RAM, HDzinho de 1TB, com backup e outro espelhadinho, e uma placa de vídeo legal com o KudaCores ali, 2GB. Sim, as duas máquinas rodando o pacote Adobe, que tá rodando liso, e as duas máquinas são exatamente iguais. Então assim, a gente criou um workflow lá legal, pra quem já viu aquele vídeo, mais um jabá próprio, de organização, a gente implementou durante o módulo de ensino lá, esse workflow que a gente trabalha aqui. Óbvio que eles adaptaram e tal, mas pra quê? Como tem duas máquinas e um monte de alunos, nesse caso, nessa primeira turma, foram 26 alunos, pra que eles estivessem na máquina A ou na B, ninguém ficasse com problema de arquivo em outra máquina, então os HDs separadinhos. Então as duas tinham o pacote full da Adobe, 2015, irado, rodando liso, originalzinho, óbvio. Pluralize. Pluralize, eu ia falar que também tem um vídeo, dá um... tá tipo Shoptime, tem que fazer, quando a gente fala, tem que fazer flim, 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 e aí entra o outro vídeo. mas é bom, cara, porque a gente já tá criando uma... Uma library. Uma AVZpedia, tá ligado? Que já tem os links relacionados, muito bom. Mas é isso, e tudo funcionou muito bem, pra nossa surpresa, óbvio, a gente não esperava menos do que rodasse, mas fez a galera render até mais do que a gente esperava, as máquinas não travavam, foram muitos vídeos editados, sabe, eu coloco aqui, quantas horas foi utilizada, quantos vídeos foram editados, pensados lá, subidos, enfim, foi um case realmente de sucesso. Vamos falar dos resultados, então? Sim, sim, sim. E é muito legal ver que a galera aprendeu pra caramba, e que eu ouvi falar que ficaram nas férias, gravando vídeo, indo lá no Lab. É, assim, o que eu acho que marcou muito, assim, que a gente ficou muito feliz, é que teve, de fato, uma aderência muito legal, muito mais inscritos do que vagas, o que rolou uma peneira, e é um vídeo engraçado. Depois, a gente viu que todos queriam ser vlogueiros, começaram com essa luta, eu quero ser vlogger, eu quero ser vlogger, e a gente mostrou pra eles, cara, que isso que a gente faz é uma parada muito séria, que tem a ver com a origem do ser humano, com a pintura da caverna, e que o problema não é o ser vlogger, mas o que aconteceu, de fato, que foi quando eles tiveram ali, o conhecimento, a noção da ferramenta original, nas suas mãos, e falaram assim, pô, mas eu não vou fazer só um vlogger, eu vou criar um sketch, eu vou gravar um vídeo do projeto de química do colégio, a gente vai fazer uma entrevista com fulano, a galera fez a mente deles trabalhar em conteúdos mais bacanas, e isso é muito legal, porque nas aulas, a gente tinha que fazer os vídeos, que de fato foram contratados pelo cliente, mas a gente também plantava a sementinha deles, para eles criarem conteúdos, que surgiram conteúdos, fazerem sozinhos e nasceram girados, muito legais, e aqui vai o nosso abraço ao Fábio, que é o nosso terceiro AVZ, é esse que edita, que você já conhece de nome, que não entrou aqui à toa, e foi indicado lá, para ser o nosso monitor, ser o nosso gole, Fábio agradecendo publicamente a você, porque realmente o cara deu conta da galera, e garantia a qualidade dos vídeos, que eu roteirizava ali em 2, 3 minutos, a molecada apilhava, o Duca dava outra ideia, e ele garantia que o vídeo saísse direitinho, no nível bacana demais, então assim, resultados, a gente ficou muito feliz, porque a galera teve muita aderência, o pessoal mudou essa cabeça, de só fazer conteúdos de zoeira, de fato produzir, que isso é uma ferramenta de storytelling, muito séria, para a nossa cultura, e o mais legal, quando a gente gravou um vídeo, pedindo o feedback dos alunos, a gente percebeu, que eles usaram isso, como uma ferramenta de socialização, e disseram que estavam mais soltos, que eram mais confiantes, que tinham pensado melhor a carreira, e isso é muito gratificante, na boa, é descritivo, e fora que eu nem vou entrar em detalhes, naquele vídeo que eles fizeram, para os professores de despedida, que a gente não falou para não chorar, valeu galera, valeu aí, mas brincadeiras à parte aqui, outra coisa também, a própria escola, também teve um feedback com a gente, muito bacana, todo o grupo do SEB, enfim, a 301 ficou muito feliz com os resultados, os resultados são números, que a gente comprova lá no Analytics, do YouTube, porque a gente também está estudando esse lado, porque tem a parte, da euforia, e da alegria e tal, mas a gente tem que analisar os resultados, tem que ver como funciona, que são de fato os resultados, e a resposta disso, é que vamos continuar, isso, porque rolou já um módulo com os professores, deu tão certo para os alunos, que os professores, a gente deu um módulo para eles, mais quatro aulas, para que eles de fato, entendessem a ferramenta do vídeo, como um instrumento didático, e aí, é que eu falo assim, eu e Américo, a gente tem que pegar aquela frase famosa, foi aí que o jogo virou, né queridinha, porque eu e Américo, os caras zoeiros da escola, estávamos lá, com os professores, para os professores, eu virei para o professor, e falei assim, você aí, eu falei na aula da semana passada, eu falei ali, não sei, eu falei, está prestando atenção, você está fazendo exercício, foi demais isso, chegou atrasado, então assim, também um beijo, um abraço para todos os professores, que assim, igual ou mais empolgados, do que os próprios alunos, a gente se surpreendeu, que os caras, eles trabalhavam o dia inteiro, as aulas deles eram mais tarde, eles trabalhavam o dia inteiro, acabava o curso, ia fechar a escola, eles entravam, para ter aula com a gente, amarradões, super empolgados, com o alterzão, demais, demais, a gente deu oito aulas para os moleques, e demos quatro para os professores, e foi muito legal, e tem vídeo com os professores, falando em vídeo, vamos comentar um top 3, para a gente fechar, acho que a gente pode fechar o top 3, vamos, eu acho que um que a gente não pode deixar de falar, que na verdade é uma segunda temporada, uma segunda versão, um segundo olhar, de um programa que a gente inspirou, tudo isso, que é o Conexão Coelho, e eu citaria o do Cris, do Cris Figueiredo, que foi legal demais, que foi o primeiro que a gente gravou, e a gente ajudou ali a molecada, mas algum dia eles de fato, começam a aparecer como realizadores, então dá uma olhada aí, que é legal, isso é uma coisa que a gente usou a nosso favor, ou seja, sugerimos uma câmera GoPro ali, para mostrar a produção, mostrar que, a coisa acontecendo, os alunos não só estavam entrevistando, dentro desse ambiente construído para o curso, mas também a equipe fazia parte, então a gente conseguiu fechar, como publicitário, a gente fechou toda a parada ali, foi sensacional, então conexão, e aí cara, você lembra de qual? um que eu gostei muito, que assim galera, eu sou o cara da dupla, o Duque é o cara da organização, do workflow, do calendário, eu sou o cara da ideia, maluco ou não, dá o roteiro, a cabeça dele é uma lâmpada, mas tu me pede umas ideias, quando está off-line, eu só peço ideias, eu só peço ideias, e aí teve uma coisa que foi muito legal, a gente deu uma aula para os moleques, sobre o brainstorming, como fazer o brainstorming, estruturar para que eles pudessem criar, ideias de programas, e outros canais, e entender o que é isso, é o processo de criação, exatamente, e aí foi muito legal, que nesse bate-papo, eles falaram alguns pilares, do porquê que o Poelho, era um colégio diferente, e para não ser aquela coisa, do publicitário contratar um ator, e falar, o colégio Poelho Domus, é muito legal, porque aqui eu tenho aulas de informática, para não ser isso, que eu já fui esse ator tosco, forçado para pagar as minhas contas, a gente conseguiu mapear ali, três situações muito legais, do tratamento pessoal, que eram histórias reais dele, e nesse brainstorming, é isso, para ficar claro, no brainstorming, um aluno virou assim, ah cara, eu sou um cara que na outra escola, acontecia isso, e aqui eu não tenho, e aí você falou, pô, isso é legal você dizer isso, porque no onde eu estudava, a pessoa achava que tirava onda nisso, e pô, e aqui eu sabe o que é muito, mas ele falou, cara, isso pode virar o vídeo, e aí como o Duca falou, a gente tem maneiras de contar essa história, de diversas formas, mas a gente teve a liberdade do cliente, que isso é uma coisa, que vale pontuar, e falar minhas vezes, tanto da 301, quanto do colégio, de escrever um roteiro, onde o aluno não aparece, parece que ele está dando depoimento, naquela fotografia meio criminosa, e um aluno zoando o professor, então assim, dá uma olhada nesse vídeo, que eu acho que vale a pena você assistir, Plantão Poeira, que mostra o porquê, que o colégio é tão diferente, e é um repórter investigando essas coisas, e colhendo depoimentos, que surgiram verdadeiramente, e é um dos vídeos que eu tenho mais orgulho, assim, da gente ter produzido, porque ficou muito bacana, assim, a contação de história, e para terminar, o que eu fecharia, é um outro pilar da coisa toda, que a gente também tinha o objetivo, de fazer uma coisa, que era trazer os professores, não só para aprender, como gravar, e tal, para eles começarem a demandarem exercícios, para esses alunos em vídeo, mas a gente podia explorar isso também, trazer esse pilar do ensino, mais objetivo ali dentro, então a gente pegou alguns professores, para fazer uns, uns exercícios, uns pequenos exercícios, umas coisas breves, que fossem rápidas, que poderiam complementar, podem daqui para frente, complementar as aulas dele, e o que eu escolho, é o Breaking Bad, quem teve essa ideia, inclusive? Foi aqui, o cara Lâmpada, professor de química, louco por Breaking Bad, adora Breaking Bad, experiências e tal, louco para ter um canal, e fazer algum vídeo, não sabia como, porra, o Breaking Bad, animal, aí a Duca fez a vinhetinha ali, a gente foi junto, foi fazendo, e o negócio está no ar, é um vídeo muito legal, vale a pena ver também, e tem outros vídeos lá no canal também, tudo que eles estão fazendo, estão subindo exercícios, weekly, eles passaram a fazer o weekly vlog, enfim, está tudo lá, youtube.com barra, escola poeiridomas, vale entrar, e como a gente falou, que isso fique como um registro, nosso, e que a gente está fazendo questão, de compartilhar com vocês, de fato, não é jabá, para aquela galera que fica ali, ah, por que fala disso, não é, é um momento da nossa carreira, da nossa história, e que a gente tem que compartilhar, porque, não só o Poeira, três e um agente, está envolvido, essa iniciativa, essa ideia, é muito legal. E só como publicitário, para eu fechar, por que que tem tudo a ver, está aqui, porque foi isso aqui galera, foi o audiovisuando, que botou a gente lá cara, a 301, eu conheci os caras já, porque eu tinha gravado locução, já tinha feito os trabalhos, mas o que credenciou a gente, como professores escolhidos, influencers, e os caras que saberiam tocar, o projeto de youtube, do colégio, foi o audiovisuando, e isso a gente deve a vocês, total, então assim, a gente quis gravar esse vídeo, não por um jabá, não foi um job, quando é job, a gente fala, os 12 vídeos foram comprados, esse não, esse é um vídeo, que a gente quis compartilhar, isso com vocês, para que vocês entendam, esse nosso processo, saber a força de vocês, nesse movimento todo, que é isso, toda essa comunidade, faz com que a gente, tenha fôlego, tenha força, e conseguir trabalhar, cada vez melhor, para a gente, e para pessoas, que de repente, não tem determinado conhecimento, de você chegar lá, e só para terminar, do mesmo jeito que o Fábio, estava lá atrás, e hoje faz parte da equipe, o nosso maior sonho, é ter um escritório um dia, e que vários audiovisueiros, trabalhem com a gente, não para a gente, com a gente, criando conteúdos, atendendo clientes diversos, e a gente ali junto, velho, tirando onda, como de Marvel, essa própria história, do Poeira aqui, é uma primeira porta aí, porque daqui a pouco, vai que eles têm outras unidades, vai que eles querem, vai que eles querem, vai que eles querem fazer, vai que a coisa, começa a rolar, de fato, você que está assistindo a gente, de repente, vai um dia bater um papo, para dar uma aula com a gente, ou pela gente em algum lugar, para dar o método AVZ, que agora está escrito e existe, isso é muito gratificante, então galera, compartilha esse vídeo aí, marca os amigos, manda para uma galera, se puder, assiste os vídeos lá, dá um comentário, dando uma moral para a gente, que é sempre bom, já tem alguns, mas vale chegar lá em peso, para a galera ver com AVZ, na comunidade do caralho, e se inscreve lá no canal, que vale a pena ver essa molecada, crescendo, de repente você pode achar um frila lá, e contratar para sua produtora, que a molecada fez bem treinada, com certeza, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então, e valeu, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri